Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, cumprimento a si, também ao Sr. Diretor Nacional do UCEF, embora, obviamente, chegue aqui nesta condição de uma espécie de Presidente da Comissão Liquidatária do UCEF. E vamos, de facto, em posição provavelmente desagradável, mas vamos, de facto, àquilo que aqui nos trouxe. O Sr. Ministro começou por dizer, na abertura desta audição, que não discutia as questões dos jornais, o que não deixa de ser curioso, porque diria eu que os jornais e o jornalismo são, na alguma medida, a essência da democracia e, portanto, não chegamos, digo eu, ao ponto em que tudo o que vem no jornal será mentira e que o melhor é não lermos os jornais para não discutirmos os assuntos. Até porque foi precisamente nos jornais que nós lemos a forma como se lidou com esta matéria e foi também precisamente nos jornais que, designadamente eu, tive conhecimento que o Governo tinha recuado, tinha alterado esta decisão a ponto desta audição não ter, obviamente, a mesma interesse, a mesma densidade que tinha no momento em que ela foi pedida. Quer dizer, portanto, não detropemos as coisas e, de facto, o problema, e eu estou de acordo, como aqui foi dito, é que, não obstante aquilo que foi literalmente dito pelo Sr. Ministro, caber dentro do sessão de acontecimentos que nos traz até aqui, tendo havido uma mudança de posição, porque, de alguma forma, esta matéria foi suspensa e foi anunciada que foi suspensa, dá, de facto, a sensação que houve alguma forma tentativa de aligeiramento, para não dizer uma expressão mais forte, de encobrimento desta matéria e de negar que ela existisse, como aqui também já foi descrito. De alguma forma... ...tudo tão bem, porque é que o Governo recuou nesta mesma decisão, porque se recuou é que não estava tudo tão bem. E o problema é que não estava bem, Sr. Deputado, é o seguinte, é que há, de facto, uma enorme contradição entre quem faz a afirmação e a propaganda do país exemplar na Europa no tratamento dos imigrantes e depois quer instalar imigrantes numa ala prisional de uma prisão em Caxias. Há uma contradição óbvia e a contradição ficou exposta. O Ministro que anuncia que vai extinguir o SEF porque não pode ter uma polícia para migrantes era o mesmo que queria pôr os imigrantes numa prisão em Caxias. A contradição é evidente. E digo-lhe ainda mais, Sr. Deputado, o Sr. Deputado, provavelmente, por não ter acompanhado, por não saber, admito que sim, eu perguntava-lhe se tem alguma noção ou se foi ver alguma vez quem é que começou a estabelecer as regras e as bases de uma política de imigração em Portugal. Que partidos? Quem foi? É que se for ver, curiosamente, as primeiras leis nesta matéria foram feitas pelo seu e pelo meu, há uns anos largos atrás. E, portanto, não venha agora dar-nos lições sobre política de imigração, sobre imigrantes, sobre direitos humanos, etc. É para aí fora vinda do Partido Socialista, porque não faz nenhum sentido. Sabe... Oh, Sr. Presidente, desculpe lá, o Sr. Presidente não pode ter um Sr. Vice-Presidente que não respeita ninguém que esteja a falar nesta Comissão. Eu sei que a gente já nada... Os apartes são permitidos. Mas é constante. Eu peço que releve-os à parte e que continue a sua intervenção. É uma falta de educação. É uma falta de educação permanente. Não pode ser. Sr. Deputado, eu peço que continue, porque a falta de educação é também não interpelar o Sr. Ministro quando está no uso da palavra. Eu não interpelei ninguém. E quando muito fiz um aparte... Não, eu estou a dizer é não interpelar. Eu já disse que os apartes são permitidos e desde que não se atreem diálogo eu não interromperei. Se forem constantes, para perturbar a pessoa que está a falar é inadmissível. É uma incorreção parlamentar. O Sr. Deputado tem mais do que experiência parlamentar suficiente para passar por cima disso. Sr. Presidente, desculpe, eu posso ter os anos que quiser de experiência parlamentar. Nunca trei experiência de aturar má educação permanente. Nunca trei. Sr. Deputado, faça o favor de continuar. Vou continuar. Ainda que já nada me odmir, há limites. Estava eu a dizer que, portanto, o problema, quem mudou aqui, Sr. Deputado, foi o Partido Socialista. Porque o Partido Socialista, que durante muito tempo esteve em diálogo com o Partido Social Democrata e com o CDS nestas matérias, agora fez uma lei de extinção do SEF exclusivamente com a abstenção do Bloco de Esquerda. E isso tem todo um significado. E é toda uma mudança em relação à política de imigração. Nós não aceitamos lições sobre direitos humanos. Nunca aceitamos, nem aceitamos. Temos uma posição clara nesta matéria. Humanidade na integração, humanidade na admissão, rigor na integração, rigor na admissão. É a nossa política de sempre e nunca mudará desse ponto de vista. E, portanto, quem mudou foi o Partido Socialista. E repare que o consenso parlamentar à volta desta matéria foi de tal ordem que a lei de extinção do SEF é aprovada com o voto da Sra. Deputada Joacínio Catar Moreira, o voto do Partido Socialista, a abstenção do Bloco de Esquerda e todos os outros partidos, incluindo o PCP, votaram contra. E, portanto, por alguma razão será, não nos venha dar lições sobre isso. E depois, também, as lições sobre grande humanidade na integração de imigrantes são contrariadas, obviamente, pelo episódio dos hostels no início da pandemia, são contrariadas por aquilo que todos nós vimos no Zemar e Odmira. Quer dizer, portanto, há uma contradição. E a questão que está aqui, e é isso que é importante esclarecer, e a pergunta já foi feita, o Governo vai ou não insistir na utilização de mala prisional, ou pelo contrário, vai adotar outras soluções, porque nós achamos que as soluções de integração e de detenção, se for o caso, devem ser, de facto, humanistas. Essa é a questão central. Porque, se seguir a posição do Bloco de Esquerda, estará a cometer um erro enorme. Porque a posição do Bloco de Esquerda, na minha opinião, gostaria de deixar isso muito claro, não é sustentável. Ou seja, vir dizer, isto não pode ser porque não se pode considerar que há um perigo na vinda de imigrantes. Então, Sra. Depada, com todo o respeito pela sua posição, que é antagónica à minha, dir-lhe o seguinte, quer dizer, dizer isso é o mesmo que dizer assim, nós não podemos considerar que há um perigo na circulação de pessoas nas estradas e nas autostradas. É a mesma coisa. É evidente que não há. É evidente que nós não lançamos uma suspeição sobre todos os condutores automóveis. Mas é evidente que há regras que têm que ser cumpridas. É evidente que se há circunstâncias que são perigosas. É evidente que temos que combater e sancionar o excesso de velocidade, a utilização do álcool, etc. Por aí a fora. É a mesma coisa. Ou seja, não há um perigo na vinda de pessoas para o nosso país. Mas há um perigo nas redes clandestinas. Há um perigo na exploração de pessoas. Há um perigo no tráfico de pessoas. Há um perigo na entrada de pessoas que venham para o nosso país para cometer crimes. Por isso é que existem regras. E as regras têm que ser. E as regras têm que ser fiscalizadas. Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. Esse é o ponto. E é isso que tem que ser esclarecido deste ponto de vista e desta política. Muito obrigado, Sr. Presidente.